Logo no começo de partida, teve bola na rede. William Peru saiu jogando errado e Hernandes aproveitou. Ele ajeitou e mandou no canto de Ramon. Campo Morão 1x0. Um minuto depois, o Pato empatou. No escanteio de Joãozinho, Peru de primeira e Mazeto tirou de David 1x1. Depois, Perim chutou cruzado da direita. Mazeto chegou de carrinho e a bola foi para o gol. A impressão é que o gol é de Perim, mas a arbitragem assinalou o desvio de Mazeto, segundo dele e segundo do Pato, 2x1. No segundo tempo, em cobrança de pênalti, Luiz Fernando deixou tudo igual, 2x2. No minuto final, com o goleiro Linha, Batata chutou cruzado. Ela desviou em Augusto e Valença e foi para a rede. Gol contra. Pato 2, Campo Morão 3, resultado final. O Pato desperdiçou a chance de ser primeiro no grupo, terminando em segundo. Já o Campo Morão comemorou a última vaga nas oitavas, como melhor sexta campanha nos três grupos. Deixamos a desejar no começo do campeonato e isso nos custou agora quase a desclassificação, mas graças a Deus ainda tivemos chance e brigamos pela classificação e procurar essa classificação, graças a Deus. Não sei o que aconteceu hoje, acho que vontade não faltou, acho que foi detalhe. A primeira fase vai ficar para trás, vai começar agora a fase do playoff, o mata-mato e a gente tem que estar, que agora é um jogo diferente. O Sérgio Lacerda, o nosso professor, vai trabalhar isso para que a gente não venha cometer o erro que a gente cometeu hoje, mesmo jogando em casa. Os confrontos das oitavas ficaram assim, Sorocaba e Campo Morão, Cascavel e Minas, Tubarão e São José de São Paulo, Praia Clube e Humuarama, Joinville e Asoeva, Pato Futsal e Atlântico, Corinthians e Foz, Carlos Barbosa e Joaçaba. Para as oitavas, o Pato vai encarar o Atlântico em Erechim na próxima sexta-feira, dia 6. O jogo da volta no Dolivar Lavarda foi marcado para segunda-feira, dia 9 de novembro.